Olá meus queridos e queridas do Senhor, graça e paz, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós estamos aqui na nossa casa, o Luiz Carlos já está sem as prós, já retirou, está se recuperando e lá na cozinha está o Diego fazendo um almocinho ali pra gente, a casa está cheia de filho, glória a Deus, glória a Deus. É muito bom a gente se sentir útil pra Deus, trabalhar pra Jesus, nesses últimos dias Deus está contando com pessoas corajosas que não temem ao sistema, que não temem ao diabo, que não temem as afrontas de Satanás. E é por isso, coberto com o sangue de Jesus, que nós estamos aqui de pé fazendo essa obra, cumprindo esse chamado tão desafiador, mas que nós falamos pro Senhor, sim, nós dizemos sim pra Jesus e nós estamos aqui. E hoje você vai ouvir um pouco da história do Luiz Carlos. Muitas pessoas me procuraram, né, no Mensage, no WhatsApp, missionária, eu queria ouvir um pouco da história do Luiz Carlos e ele mesmo vai contar um pouco da história dele. É claro que tudo não dá pra contar, porque é muita coisa, mas aquilo que o Espírito Santo ministrar o coração dele, ele vai também falar pra você. Luiz Carlos, graças e paz. Graças e paz. Tudo bem com você? Tudo. Como é que você está se sentindo? Ótimo, livre. Graças a Deus. Luiz, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência, até encontrar com Jesus, como é que foi assim a sua trajetória de vida? Bem, era uma vida bem sofrida, né? Morei, eu sou nordestino do Maranhão, desde criança já tenho um desejo homossexual, não fui abusado. E meu pai morreu, eu tinha 8, 9 anos de idade, o próprio irmão matou ele com uma faca, aí logo depois a gente veio pra Brasília. E aqui com 16 anos de idade eu comecei a me envolver no homossexualismo. Depois, com 17, eu já comecei a me transformar. Com 20, com 20 não, com 19, 18, 19 já tava com prótese, silicone, já tinha colocado silicone no céu na bunda, né? E passei pelo presídio também, fiquei 2 anos e 6 meses preso. Chegou a ser preso também. Chegou a ser preso também. Logo depois fiquei no processo, né? Aqui na prostituição eu fiquei muita coisa. Aí encontrei o pastor, o pastor Wilke, fui no encontro com eles. Logo depois ele me indicou, ele e o Marcelo Lésia me indicou, o pastor Flávio e a missionária Andréia. Aí hoje estou aqui, para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. E muitas pessoas falam assim, ah, mas a maioria dos homossexuais que vem e vem destruir e tal. O Luiz Carlos é jovem, né? Era, como se diz, aparentemente, eu vou colocar depois algumas fotos aí para você ver. Aparentemente, quem olhasse para ele não falava que ele era um homem. As formas, o cabelo muito bonito, o corpo bem afeminado mesmo, não se destruiu na droga. Ele veio para Jesus porque ele ouviu o chamado de Deus. É por isso que muitas pessoas, Luiz, quando veem os nossos vídeos e ouvem os depoimentos aqui narrados, as pessoas, alguns deles, aqueles que Deus escolhe, porque Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, ouvem a minha voz e me seguem. Então, eles ouvem a voz do Senhor e eles vêm para Jesus. Vêm porque nós estamos, né, falando de transformação de vida. Quem é que não gosta de ver vidas transformadas, não é verdade? Então, aqueles que ofendem, que xingam, que falam coisas que não convêm, eu tenho uma certa desconfiança que não são de Deus, né? Então, assim, Jesus disse, né, vós tem por pai o diabo que é o vosso pai, porque quando ele fala de mentira, fala de si próprio, porque nunca afirmou na verdade e é o pai da mentira. O que nós trazemos aqui para vocês é a verdade. O nosso testemunho, a base do nosso testemunho é a sinceridade, a verdade, a palavra de Deus. Então, todos aqueles que vêm para a nossa casa, que vêm para a nossa vida, ouvem, escutam a verdade que vem do Espírito Santo ministrada através da nossa vida. E o Luiz Carlos, ele não teve, ele não foi abusado na infância, ele não teve um histórico de abuso, porém, o pai dele, né, tinha um histórico de adultério, não é isso? Isso, é verdade. Histórico de adultério e a homossexualidade é visitada também através do adultério, da idolatria. Então, é bom a gente estudar sobre isso, porque nós estamos lidando aqui, gente, não é como uma guerra física, não é como uma guerra onde a gente pega uma arma e mata e acabou, não. Nós estamos lidando aqui com algo espiritual, com uma guerra espiritual. Porque um homem, que nasceu um homem, querer se transformar numa mulher, a gente sabe, só quem não bate bem da cabeça vai achar isso normal, porque não é e nunca será, né? É verdade. Então, quando eu vejo a sua vida, Luiz Carlos, eu fico muito feliz. O Luiz Carlos, ele é quietinho, ele é desse jeito, ele é quietinho. Às vezes a gente brinca, dá uma risada aqui em casa também, mas a maioria do tempo ele é quieto, ele é calado. E cada um tem um jeito de ser, né? E a gente respeita isso. Então, ele não está aqui triste, tá, gente? Ele não está aqui... Como ele começou a dizer, ele está se sentindo aliviado. É verdade. Né? Retirou o tempo... Hoje tem três dias, né? Três dias que ele retirou as provas. E eu quero aproveitar esse vídeo e também agradecer a todos os meus queridos e queridas que têm ajudado esse ministério. A nossa vida é uma vida transparente, Luiz Carlos está aqui na nossa casa. E ele sabe que o que a gente está pregando aqui é o que a gente vive. Nós temos uma vida transparente e tudo o que você faz para o reino de Deus, tudo o que você faz para ver vidas transformadas, eu tenho certeza que Jesus vai te recompensar. Nós ainda temos mais 12, olha como é que aumentou, 12 rapazes para retirar as próteses. Três deles são silicone industrial, exatamente, que é bem mais caro, é um valor mais caro. Mas nós temos fé que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Por isso eu peço mais uma vez, ajude o ministério libertos por Deus. Ajuda como, missionária? Você pode orar. A sua oração é muito preciosa. Ore pelo ministério. Ore pela minha vida e pela vida do Flávio. Adote esses meninos em oração. Ore. Missionária, além da oração, o que eu posso fazer? Você pode ajudar financeiramente, nós precisamos da sua ajuda. Você pode ajudar com doações. Eu já recebi aqui em casa doações. Você viu como é que chegou? Chegou camisas, camisetas, chegou calças, chegou roupas, calçados, que os irmãos mandam para nós, para esses meninos. Eles precisam, né? Porque só tinham vestes femininas. Estão começando a vida agora e a gente, como igreja do Senhor, tem que ajudá-los, né? Então peço a você, ore, ajude. Missões se faz como? Com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos daqueles que contribuem. Que Deus abençoe. Meus caros, deixem uma palavra para aquela... Porque o nosso ministério é específico, é para ganhar travesti mesmo para Jesus. Lésbica, homossexuais. Deixe uma palavra para aquela pessoa que está na dúvida, não sabe se vai, não sabe se... Está com medo, assim como você também teve medo, não é? Deixe uma palavra para esses amados aí. Na verdade, na palavra já diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você crer verdadeiramente que tudo é possível, você será transformado, você será salvo. Porque eu tive muitas dúvidas, muito medo, sabe? Porque muitas vezes a gente passa por muito preconceito. Não só fora, mas dentro da igreja mesmo. Sim. Mas é necessário que a gente se alimente da palavra. E viva a palavra, para que haja transformação. E seja feliz, né? Entrega os seus caminhos na mão do Senhor. E o mais Ele fará. Glória a Deus. É isso aí. Em poucas palavras, Ele falou muito, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Você que é mãe, você que está orando pelo seu filho. Olha aqui, ó. Mais um milagre. O próximo vai ser o seu filho. Crê nisso. Não desista. Ah, missionário, eu estou orando. Ele caiu. Caiu, levanta. Ora, Ele vai levantar. Em nome de Jesus, muito mais forte. A gente está como aqui, está lá cozinha cozinhando. É a terceira vez que a gente traz Ele para Jesus. É a terceira vez. Mas eu acho lindo, por quê? Porque Ele não desiste. Não interessa. Quantas vezes você caiu. Não interessa. Não importa. O importante é que você quer e vai se levantar. É isso que importa para Deus, tá bom? Beijo para vocês. A gente vai colocar vídeos aí de fotos e testemunhos. E logo, logo dia 10 é o branco, que é o José Elísio. E o Rafael lá do Maranhão, que vai retirar as prós também para a glória de Deus. Ministério Libertos por Deus. O último grito de Deus para salvar os homossexuais na terra. Ouça o chamado do Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.